O que você disser, treinador? Tá em Upside! Bom jogo! Vou triplá-los até a morte! Vai que é tua! Olha o gol! Olha o gol! O que você disser, treinador? Olha o gol! Olha o gol! O que você disser, treinador? Bom jogo! Foi bom enquanto durou! O que você disser, treinador? Olha de jogar! Bom jogo! Olha de jogar! Bom jogo! Olha o gol! Olha o gol! Olha de jogar! Hora de jogar Tá em opção Faz um banco de recém Vou te falar o sangue à morte Tá em opção O que você disser, treinador Pela vitória O que você disser, treinador Foi bom enquanto durou Pela vitória O que você disser, treinador Foi bom enquanto durou O que você disser, treinador Foi bom enquanto durou O que você disser, treinador Olha o gol Olha o gol O que você disser, treinador Olha o gol Olha o gol O que você disser, treinador O que você disser, treinador Hora de jogar Pela vitória Vamos, vamos. Mila Victoria! Tato de ichimisor. O que é isso? O que é isso? Olha, cheio, cara! Double care! Devo! Devo! Olha, cheio, cara! Olha, 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 olha! O que é isso? Olha, olha, cheio, cara! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha o cu! Hora de jogar! O que você disser, treinador? Hora de jogar! Olha, olha, olha! O que é isso? O que é isso? Não, não, não. O que é isso? Não, não. Foi bom enquanto durou! O que é isso? O que é isso? De ser treinador Hora de jogar Bom jogo Bela vitória Hora de jogar Olha o gol, olha o gol Bela vitória Você vai para o banco de reservas Bela vitória Bela vitória Bela vitória Bela vitória Bom jogo Hora de jogar Bom jogo Bela vitória Bela vitória Bela vitória Bela vitória Bela vitória Bela vitória O que você disser, treinador, pela vitória. O que você disser, treinador, vamos lhe dar um cartão vermelho. O que você disser, treinador, vamos lhe dar um cartão vermelho. Foi bom enquanto durou. O que você disser, treinador, vamos lhe dar um cartão vermelho. Para ser um cartão vermelho, vai ser um cartão vermelho. Não, 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 não... Não, não... Vamos dar um chave, don't care. Não, não... Isso é bom. Não, não... O que você disser, treinador? Olha o gol! Olha o gol! Essa é a vitória! O que você disser, treinador? Olha o gol! Olha o gol! Triste um gol, você tira um gol. Triste um gol. Solta um gol. Joua, tira um gol! Vamos ki de andar, impecável! Quando você disser, treinador? Nós vamos para isso. O que você for penalidade? Vou fazer isso. Quem está se torna a minha cães? Você está feliz com quem está a minha cães? Eu fico muito bom. Para não! Para não! Eu sou o que você aconteceu. Você está feliz com quem está. O que é isso? Apenas o que está no final. O que está no final. O que está no final. Por favor, o que está no final. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma